Na primeira sessão da semana foram apresentados um projeto de lei e 20 requerimentos. A deputada Tereza Brito requeriu melhorias para os municípios de Jatobar do Piauí, Santa Filomena, Pau d'Arco, Nazária e Teresina. O deputado Franzé Silva requeriu obras para os municípios de Barras, Piracuruca, Sigefredo Pacheco e ressaltou a importância do programa Pensar Piauí, que vai realizar imersão semanal de matemática para preparar os estudantes para as Olimpíadas Brasileiras de Matemática. A Rede Pensar Piauí lança novamente outra vez essa imersão semanal de matemática e é preciso que cada um dos piauienses que tenha interesse possa ajudá-los. A Rede Piauí abriu um site onde recebe as doações. Então nós queremos ter a participação de todo o povo do Piauí no sentido de estimular esse momento em que a matemática é onde a escola pública é a evidência. A deputada Lucy Silveira apresentou seis requerimentos para a Secretaria de Educação solicitando informações e melhorias para as escolas do Petrônio Portela em Picos e para a escola de tempo integral de autos. E o deputado Varton Lacerda requereu para a SDU Norte benefícios para o bairro Mocambinho. A gente como parlamentar está fazendo o nosso papel, pedindo ao prefeito Teresina, sugerindo, eu tenho certeza que ele, como um homem sensível, um gestor sensível, vai atender os nossos pleitos e vai beneficiar a nossa região, a região do Bocambinho. O deputado Márden Menezes anunciou a inauguração do Centro Administrativo de Piripiri, que será inaugurado no dia 18 de julho. E o deputado Varton Lacerda e Gustavo Neiva alertaram a todos sobre o fechamento de grandes empresas no Estado. A gente aqui está sugerindo ao governador que é importante a tração de novos investimentos, mas é muito importante manter os investimentos que nós já temos aqui no nosso Estado. E todos esses investimentos, essas indústrias fechando as portas, e a gente não vê por parte do governo nenhuma ação efetiva para tentar evitar essa debandada, esse fechamento e a perda desses empregos por parte das famílias piavenses.